Salve salve galerinha do canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas da Fã 230 Vocês tinham visto aí nos vídeos anteriores, a caminhelandeira caiu né, parada, quebrou a seta E eu pra não colocar dessa mesma seta que tá vendo aqui que tem as amarelas bem rápido A gente gosta de uns probleminhas né, uns trem montadinho Eu resolvi colocar umas setas aí diferentes na moto Acabou de chegar aqui ó, comprei no Mercado Livre A setinha tudo nova Da Twister 250 de LED Será que vai ficar bacana aí ó, essa mudança aí, será que vai dar uma cara nova na landeira Tirar aquela lá e colocar essa aqui Na frente, aparentemente tá fácil a adaptação aqui ó E os encaixes aqui ó, ela é encaixada também igual da Honda Me parece que vai ser fácil aqui ó, pra trocar as na frente Espero que essas aqui não amarela também né Agora o problema maior tá nessa aqui de trás Porque tá vendo ó, o encaixe dela aqui é preso por uma porca ali ó Igual o modelo antigo da Honda Então vou ter que fazer uma adaptação aí pra colocar a seta Então vou desmontar tudo aqui Desmontar o painel, desmontar tudo aqui Fazer o ligamento Olha se tem alguma sete pra ligar essas aqui que são de LED Ou só a surrelê da moto original vai aceitar E trago pra vocês aí Já com tudo trocadinho, tudo funcionando aí Pra ver se vai dar certo ou não Beleza? E aí galerinha, como é que tá ficando? Olha essa frente Se não deu outra cara na moto Eu gostei demais Aqui ó Na frente não precisou fazer nenhuma adaptação Precisou de nada, nada, nada Foi só chegar e colocar aqui nas travas originais da moto Os encaixes aqui bateu tudo certinho Então a frente ficou isso Já na parte de trás, como de se esperar Ia dar um pouquinho mais de trabalho Por quê? Porque tava Ele é preso Por porca Não é só por pressão Igual ela na frente Aqui é preso por porca Então o que que eu fiz? Eu tive que tirar Não precisava de desmontar tudo Eu desmontei pra ficar mais fácil Pra mim mexer Porque quanto mais espaço Melhor pra mexer Certo? Então o que que eu fiz aqui ó Reabri o furo Com a micro retífica Essa micro retíficazinha de mão Eu abri mais um pouquinho o furo O que que o furo Eu vou mostrar pra vocês em breve aqui Eu só queria mostrar Fazer esse demonstrativo Mas eu vou mostrar aqui Mais ou menos abrindo aqui ó Eu reabri o furo Encaixei ele Fui desbastando aqui ó Pra travinha original E desbastei a trava Tá vendo esses trem Tudo comido aí ó É a trava aqui Mas Por cargo de consciência Pra mim Não ter perigo Dessa seta soltar Na parte de trás E eu não ver Eu ainda coloquei aqui ó Fiz um furo aqui Na borracha E vazou lá do outro lado Então Não tem como mais soltar Ela tá bem Bem presa aí A borracha Na trava Então Risco zero de sair agora Beleza? Então eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ó A diferença de uma pra outra Olha isso aí família Minha seta aqui também tá Trincada no meio Tem que trocar ela também A A lanterna aqui né Mas O importante é a seta Olha como vai dar uma melhorada Na seta aqui ó Mesmo essa aqui Tando quebrada É Mas dá pra vocês verem um pouco aí Vou ver se eu consigo encaixar aqui Pra filmar Aqui ó Aí Vai dar outra cara na moto Tem Tem é É É de outro mundo Que vai ficar Perfeitinho Vai dar Brasil Eu vou tirar a outra aqui E desbastar aqui E mostro pra vocês Aqui família Onde eu falei com vocês Que tem que desbastar É isso aqui ó Tá vendo que a pecinha aqui ó Tem o formato da coxinha Mas a A seta da Da twist É redonda Então o que vocês tem que fazer Lixar aqui ó Pra ficar redondo Tirar o formato de coxinha Entendeu? É só isso Não desbasta muito Porque senão a seta Vai ficar frouxa Então é só Corrigir os Os ângulos aqui ó Pra tirar de De coxinha E fazer uma bolinha aqui só Não desbasta muito Senão a seta vai ficar frouxa Certinho? A minha aqui ó Tá bem presinha Bem presinha Então é só Desbastar aí Pode ser com ferro quente Eu tô usando a micro retífico aqui Que é mais fácil Mas pode lixar aí Com qualquer coisa Vou É Fazer aqui E mostro pra vocês aí Mais ou menos Como é que vai ficar Aí galerinha O furo é só isso aí ó Deixar ele redondo Essa aqui ó É a peça que trava lá Eu vi que na outra Eu desbastei muito aqui ó Lixei muito aqui Dos dois lados Só que eu vi que só em cima aqui ó Que É Não entrava Então eu lixei só a parte de cima E vou tentar encaixar aqui Sem mexer no restante da peça Mas se vocês veem Vocês vão moldando ela Até ela encaixar ali E põe um parafusinho Igual eu pus também Porque Eu não sei porque Caceta da Lander Traseira aqui Sempre afrouxa Direto Direto Eu tinha que vir cá E apertar Que a seta tava frouxa Então Vou fazer Do mesmo jeito que eu fiz Do outro lado Fazer aqui E montar a moto E mostro pra vocês Aí a moto montadinha Já a casseta funcionando E aí rapazadinha Esse aí É o resultado final Olha pra vocês verem Como é que a frente Da landeira Ficou Harmonioso Tá vendo A setinha Era do mesmo tamanho Da outra original Deu tipo assim A cara de mais nova Pra moto Eu vou dar uma reformada Nesses Frauzinho de milho Aqui de novo Vou dar uma Uma geral nela Novamente E a traseirinha Deu tudo certo Ali Olha Olhando por cima Discretinho Não ficou Nada que ele tem Gritante É Padrãozinho Aí Originalzinho Quem olha a moto Se encontra Traz Nem vê a diferença Não Ficou Original Que fala Pra você ver O encaixezinho Aí Copia Mesma coisa Pode olhar O seu original O desenho O outro Não vem tampando Aqui Então tá Praticamente Original Original Mesmo Tá vendo Copou A seta Pra piscar Aqui pra vocês Verem Não precisou Fazer adaptação Nenhuma Nos relés Aí ó Piscando Aí de boa Tá Piscando As quatro setas Que eu tenho Uma chavinha Aqui secreta Pra Olha que chavinha Mais Aí ó Ninguém vê Trem disfarçadão Mesmo Chavinha Que desligou Ali tem uma Seta pro lado De lá Dá pra vocês Verem lá A traseira Tá funcionando Agora pro lado De cá Show viu Gostei demais Dessa seta Em LED Deu outra cara Na landeira Aí Pra quem gostou Do conteúdo Deixe seu like Eu acho que merece Um likezão Aí Eu sempre tive Essa vontade De fazer Esse Com essa seta Tem muito tempo Não é de agora E Agora que a moto Caiu e quebrou Resolvi fazer E deu super certo Aí ó Na frente Ficou original Não precisou fazer nada Na traseira Só essa adaptação Zinha aí E Pra quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal Bora bater 100 mil inscritos Aí E aí E aí E aí O que é isso?